Você não pode delegar uma compra de um scanner, uma compra de um equipamento como a razão do seu sucesso. Não é um equipamento que vai trazer o sucesso, não é um novo scanner, um novo... Não, o que vai trazer o seu sucesso são as sete forças juntas, ok? Não é um equipamento, não entrega por equipamento. O que vai trazer o sucesso é o que a Lívia, a Lorena trouxeram aqui. É a sua mudança de ponto de vista e a sua ação dentro do seu consultório direcionada para o ponto de vista que você quer.